Olá pessoal, começa agora mais um inglês com o Leo Reis. Eu sou o Leo Reis, o seu professor de inglês. World, que é a palavra mundo. Você quer falar o mundo, gira. The world turns. Como é que a gente vai conseguir evitar erros de pronúncia? Eu pensei nessa palavra, vamos dividir essa palavra, que vai ser a melhor maneira da gente conseguir pronunciá-la, ok? Então o que a gente faz? Vamos primeiro pegar a parte do WOR. Quando a gente enxerga esse WOR, a gente quer imediatamente falar WOR, 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 com o O lá. Então na realidade, esse O, ele não sai nessa palavra. Esse O, ele tá ali pra enganar mesmo, pra gente poder ensinar vocês a falar essa palavra. Então vamos deletar esse O, tira esse O, e vamos colocar a letra L. Então vai ficar WOR, WOR, esse é o segredo. WOR, repeat, WOR. Muito bem. Só que a gente ainda tem o resto da palavra aí, acabou. Tem o L e o D, não é? Como é que a gente faz pra facilitar aí a pronúncia? Ali a gente tirou o O e colocou o E. Agora a gente não tem o O pra tirar, então a gente vai ter que colocar ali alguma coisa. Então eu vou pegar aquele O que a gente tirou do WR e vamos colocar ali na frente. Então vamos colocar R, o O, o L e o D. Então vai ficar ROLED. 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 Ou seja, esse L é lá em cima, não é o L que a gente fala SOL, não. É o L que a gente fala LATA, LÁ. Então fica ROLED, ROLED. E o primeiro R não é o ROLED, não é o ROLED, é o ROLED. Ok? Então nós temos, então você tá tentando aí comigo, né? Vamos lá, mais uma vez. ROLED. ROLED. Muito bem. Agora vamos voltar lá com o WER. Repete comigo. WER. WER. ROLED. WER. ROLED. WORLD. WORLD. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima, pessoal. Tchau! 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 O que é isso?